Tonscraft é uma cidade de Minecraft no qual a gente joga Minecraft com mods e era um local tudo normal tudo ok tranquilinho a gente tinha uma cidade nós tínhamos lojas vendiamos itens de mods tinha uma prefeitura bases lindas inovadoras e bases que eram surreais de acreditar que era possível de ser feita o único problema é que como você já perceberam por mais que eu fale isso tudo não é como tá sendo as coisas agora temos bases destruídas pessoas fazendo status para dominar a cidade e até campo de força de pessoas que não querem mais estar perto de ninguém por segurança e até então eu achei que tava tudo certo mesmo assim porque eu sou só policial lajota tentando deixar a cidade e todo mundo bem e essas coisas do pessoal destruindo bases e construindo essas status aqui não cabe muito a mim até porque a base na parte da cidade essas status são até um possível motivo para eu prender alguém se o prefeito em vez de reclamar comigo o único problema é que esse campo de força é do prefeito porque ele tá se isolando e eu descobri a resposta disso quando o forever veio falar comigo fala fala que a gente prendeu forever que a gente prendeu mano eu não vou nem falar que foi uma pessoa foi a revolução mano o apo me matou e o bruninho me isolou na prisão mano tá calma eu vou te salvar você tá com seus itens vamos usa a pele teleporte eu não tenho nada não tem minha mochila eu não tenho mais o meu ender que que dava para ter guardado o apitone porque a gente zerou minha pler data eu não tenho nada ela já eu tô pelado mano é e pelo que eu vi que isso também não tem em casa mais nem só um problema também que não ajuda tanto a gente me tiraram tudo que eu tinha a gente me salva tá pera pera vamos vamos por partes ou por partes me fala as suas coordenadas ó eu tô em menos 770 menos 770 e isso pode ser um problema menos 128 mil e 200 128 mil e 200 mano por que que você falou isso como se não fosse nada velho bom digamos que os meus itens não ficam na minha base eu deixo os meus itens na Farrandes então você consegue teleportar para a coordenada que você quiser que mundo você tá por curiosidade então eu tava dando uma olhada que é uma 3 e eu já descobri que eu tô no bioma plantar e eu tô no overworld ele mostra o mundo ali é Minecraft dois pontos overworld espaço FC dois pontos espaço zero né é isso é o mesmo que o meu é mesmo que o meu tá então beleza tem que chegar aí que demora uma meia hora depois dá um jeito de tirar você daí bom como vocês viram as coisas não tão boas o fora vim tá preso o triste é que no último vídeo eu gastei um tempo enorme preparando todo mundo para a gente poder ir para combate se preciso provavelmente for a ver nem consigo chegar pegar os itens a tempo mas tá tudo bem porque eu tenho um plano para salvar ele como vocês já sabem eu tenho aqui as coordenadas dele e a gente vai para lá mas antes ele quer que eu vá na base secreta dele e coloque carvão no baú não entendi muito bem mas vamos lá fazer isso parece que alguma coisa dele confoca tá bom a gente coloca o carvão aqui e eu acho que é isso pronto próximo passo a gente preparar as maneiras de resgatar ele eu fiz aqui também caso precise um item que nos dá resistência a efeito de guardião a fadiga sabe a gente poder quebrar blocos à vontade caso tenha guarda lá uma mesa para poder usar isso a capa da invisibilidade a maçã será que eu consigo fazer mais dela consegui oito maçãs da insano que é a melhor massa do jogo eu vou até comer para vocês verem os efeitos dela esses são os efeitos da maçã resistência regeneração força velocidade pressa e visão noturna olha isso 78 de dano e mais um dano que fica dando aos poucos ótimo o que eu quero fazer agora são os itens que vai resgatar o forever a minha primeira ideia é fazer um deslocator para fazer um deslocator é até que bem fácil o meu plano com o deslocator é salvá-lo ele numa área segura ninguém desconfia aqui da minha base na árvore então eu vou salvar daqui vou salvar esse outro aqui e vou salvar essa pedra de teleporte como fuga vai se funcionar assim eu vou dar para o forever esse item ele vai clicar vai ser teleportado para cá e clica para cá e ele pode ir para onde ele quiser esta é a primeira maneira de fuga a segunda é através da pedra de teleporte a warpstone ele pode só clicar com o direito e teleportar para onde ele quiser a terceira maneira é através do pet da cama é o pet da casa falei errado o pet da casa funciona assim vamos supor que o meu spawn é nessa cama se eu clicar uma vez que seja com esse pet eu venho para aqui temos aqui atualmente três maneiras e depois o forever ir para casa eu quero ter ao mínimo quatro maneiras eu acho que essa aqui é legal na real é um pet que teleporta para o nether agora o forever pode ir para o nether criar um portal e teleportar e ir para casa teleportar para uma pedra teleporte ou simplesmente ir para a área que eu marquei mas aí entra uma questão e se o forever não pode teleportar eu vou usar a pig backpack a pig backpack para quem não sabe é um item muito roubado no qual eu posso pegar criaturas ou pessoas e carregar elas e para longe com isso o problema dela é com ela eu não consigo voar deixa eu só achar alguma criatura para mostrar para vocês por exemplo aqui atrás da base explodida do forever tem os bruninho quer ver bruninho ó é só ouvir no bruninho clicar uma vez e eu vou perder o peitoral mas eu vou estar carregando ele para onde eu for mas aí que entra a questão do que adianta eu invadir a prisão e não conseguir voar para tirar o forever de lá aí entra o próximo item a minha tiara a minha tiara é um item mágico que me permite voar não é tão bom quanto a minha armadura mas serve então eu vou pegar o bruninho e com a minha tiara eu consigo voar e até que rápido só não é um voo eterno então não é tão bom quanto eu gostaria mas como vocês estão vendo funciona mas depois de um tempo acaba eu tô mudando de queda tadinho do bruninho eu vou ficar com essas asas um pouquinho para elas carregarem porque como vocês estão vendo aqui embaixo ela tem uma barrinha de vida eu preciso carregar ela pelo menos uma vez e depois sempre que ela tiver no inventário e que fala de novo ela vai carregar automaticamente eu recarreguei meu controlinho também na real eu queria colocar aquele encantamento que ninguém pode roubar ele será que eu consigo minha Zinha carregou agora posso tirar ela aqui pocket chain para quem não sabe porque tinha é um dos encantamentos mais roubados de stonkscraft para quem já tá ligado na situação existe um item que é capaz de arrancar itens do nosso inventário e com esse encantamento isso acaba se tornando impossível então ninguém pode roubar esse que vai ser bom na real o ideal seria encantar tudo isso daqui com esse encantamento é uma ideia boa na real né tá eu fiz as contas aqui e eu preciso desse encantamento 16 vezes vai dar um certo trabalho ó eu peguei essa bancada aqui do house o meu plano é deixar ela aqui e olha que engraçado são três meses de encantamento que funciona de maneiras diferentes esta encanta paia esta encanta o que eu quiser essa que tira o encantamento e se pra pensar essa daqui aplica a poder especial de qualquer forma o meu plano agora é ficar encantando tudo até vim o pocket tinha assim aí quando eu vi a pocket tinha a gente pega cadê a bigorna tá aqui e encanta os itens eu vou encantar tudo desde o deslocator até as obsidian de primeira já foi dois três quatro aparentemente os blocos não dá mas tudo bem esse que vai dar e esse aqui também bom de tudo que parecia importante a gente encantou temos o nosso controlinho todos esses itens aqui de fuga mana para poder voar asinha espada sistema de baús a única coisa que não funcionou foi obsidian aparentemente não dá para encantar blocos na real dá para encantar as maçã mas vai demorar muito armadura já não dá para roubar então acho que por aqui estamos bem agora a gente tem mais dois passos para seguir o primeiro é neste portal aqui no mundo dos elfos vulgo outra base do house a gente vem aqui carrega o nosso tablet de manda para poder voar o quanto for necessário e agora aqui no dente a gente pega a fruta do couro para quem não sabe a fruta do couro tem uma propriedade bem especial vamos supor que eu quero passar por essa parede mas não tem como quebrar toda vez que eu como ela eu teleporto pode ser que algumas vezes de errado que ele está dando agora mas em algum momento vai funcionar pronto finalmente como vocês viram não é muito eficiente então vai ficar para último caso essa e no pior dos casos do universo eu tenho mais uma última maneira de salvar forever só que digamos que ela é meio complicada digamos que ela é minha última carta na manga para caso tudo de errado para mim então eu não queria ter que revelar ela mas agora o seguinte essas são as coordenadas bem aqui se eu olhar no mapa o forever tá a cento e vinte e sete mil blocos de mim para este lado é só subir para cá infinitamente o mapa tá bom digamos que eu tô tentando arrastar o mapa para confirmar se o forever tá lá mas eu tô mó tempão nisso só dei 30 mil blocos eu tenho uma ideia de como fazer isso bom preparei mais alguns itens aqui para facilitar tudo também agora eu tenho uma oi stone no topo do nether não lembro a tem o topo do nether boa pelo que eu entendi eu tenho que andar 16 mil blocos para voar esse lado aqui do norte então bom então muita escolha né vou mandar eu preparei minha rendigão para voar um pouco mais rápido e a parte boa aqui para quem já andou até a falência que não é nada né então vamos só voar um pouquinho aqui logo logo a gente chega lá e alegria deixa eu só fazer um outro portão aqui para garantir que tá indo para o lado certo deixa eu ver esse aqui ah eu esqueci desse detalhe ainda bem que eu tinha o esquerdo de netherite lá do apu bom deixa entrar aqui e forever e eu contei meio errado falta alguns blocos falta setenta mil calma aí que eu vou mandar de qualquer forma é só continuar andando para esse lado aqui que uma hora a gente chega lá até que passa rápido é para vocês no caso de qualquer forma já deixa gostei se inscreva que tá dando muito trabalho esse vídeo gente vocês que apoiam essas coisas da hora mano deixa eu gostei lá vamos ver onde eu tô 40 mil blocos tá estamos chegando mais perto bora eu achei um portado nether eu ia fazer uma portal bem aqui que é o a coordenada 16 mil só que eu achei um portal aqui qual a chance tem que ver se dele ser uma armadilha quer saber eu vou é uma strong hold aqui ó fora 20 tá a 500 blocos de mim acho que eu sou forever só tem um forever aqui tá primeiro passo então uma na fadinha órbão é o item tá aquelas fadas soltam o item né então é bom ficar longe delas aqui parece um local seguro pronto o ex-soni criada ninguém nunca vai desconfiar dela vamos ficar invisível e vamos dar uma olhada em tudo vou deixar minha pedra de teleporte aqui no inventário também qualquer coisa só clicar lá nela que já deu tudo certo forever vampiros waste one essa é uma história que permite eles virem para cá né não vai ter mais e a prisão é um caixão do bruninho ok então o que dá a entender é que eu tenho que entrar por aqui tudo isso daqui de bloco indestrutível opa eu peguei mais em fadiga boa eu vou abrir mão de alguns corações extras para eu poder minerar lá acho que vale mais a pena agora se eu ficar aqui eu não vou pegar o efeito né então bom pode vir me deseje sorte gente é o seguinte mandei uma mensagem para o forever para ver se ele aparece para me dar um oi posso saber se está tudo certo ali se ele tem alguma dica alguma coisa do tipo ou se ele só vai gritar pedindo socorro mesmo vamos ver o que ele fala e eu tô na frente do caixão e eu tô vendo o seu nome você tá vendo meu nome lá já a você não tá vendo meu né cadê o seu nome lá já forever eu vou aparecer rapidinho porque não sei se a gente está seguro aqui tá bom tá vendo viu teu nome lá jota como é que tu fez para o seu nome sumir eu tô invisível quando fica invisível o nome some nesse caso sim é que eu não tô arriscando nada caraca olhei meu meu mano meu herói agora vem eu tô chegando eu tô chegando eu tô pertinho lá jota você achou alguma porta mano como é que é daí do lado de fora então é um caixão tem o bruninho o que esse bico faz o que esse bico faz cara eu não sei se você tá com os efeitos mas eu tô com mini fatigue 3 regeneration 3 haste e saturation 3 antes eu não tinha o mini fatigue 3 agora eu vou desligar o bico que fez você ganhou aí para esse bico ele tava me dando recheve mas é bom e o que mais é reche é uma boa mano liga o bico de novo lá jota não para ele da reche de regeneração vamos ficar com o bico porque ele ajuda mano já 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 tá bem na hora velho acho melhor deixar o resto eu não tô conseguindo quebrar nada aqui é pelo que eu tô vendo aqui não vale nem a pena tentar estragar o caixão por causa que ele tá por dentro tá cheio de bloco indestrutível então o que acontece agora é que pelo que eu entendi aqui na hora que eu entro tá cheio de vampiro nível 5 eu vou ter que entrar aqui e eu acho que só labirinto eu vou ter que mais por esse labirinto aqui macetando eles lá jota posso te pedir um pedido sabe que nem todo herói usa a capa né aham aham tira a capa de visibilidade deixa eu ficar te assistindo passar o labirinto tu faz seguinte ó o seu trabalho é de tempo em tempo abrir o mapa do jogo ou ativa o minimap que fica na tela se aparecer o nome de alguém você só começa a rodar no chat galera manda ponto final manda qualquer coisa pra eu ficar invisível na mesma hora tá bom beleza bom fora eu vou entrar aí já bora jota me salva bora bom fora vim pediu para eu resgatar ele sem a capa da invisibilidade eu acho meio arriscado mas fazer o que né eu vou deixar um deslocador aqui salvo para eu teleportar para baixo caso eu precise acho que só por enquanto tá bom bom vamos dar uma olhada o que tem aqui ó pelo que eu já vi tudo isso aqui é bloco indestrutível que o Bruno é o Bruninho então não tem como passar mesmo e ó é um labirinto não tem passagem secreta né não ó pelo que eu tô vendo eu acho que esse vampiro me dá fraqueza 3 e lentidão 2 caso ele dê veneno eu já tô imune mas querendo ou não é mais uma coisa para resolver né contando que eu não seria transformado em vampiro aqui tá tudo certo pelo que eu tô vendo agora que a gente tá enfrentando esses vampiro foi muito bom a gente evoluindo a nossa espada nada pra cá nada pra cá deixa eu olhar os teto também né tem que ficar muito atento porque tem muitas possibilidades quer saber na real o meu jogo tá em inglês mas mesmo assim eu ativei aqui embaixo as legendas então qualquer barulho que acontecer eu vou tá ouvindo seja uma TNT seja um ataque seja qualquer coisa agora a gente tá de olho em tudo ó quando eu quero um bloco faz até um barulho de block breaking ali ó a gente tá agora preparado para enfrentar qualquer coisa em partes é um problema porque esse labirinto que não parece tão fácil se eu conseguir bater nele sem que ele me ataque eita esse aqui soltou um poder é bom por causa que eu não quero vai eu não quero ser infectado olha fora vim ali a gente tão perto não importa o quanto de ataque eu recebo o importante é eu não ficar infectado fora tá gritando meu nome ali gente eu tenho que tomar cuidado para não deixar nenhum nenhum caminho para trás desse labirinto porque pode ser alguma passagem secreta eu não posso vacilar em nada aqui ou fora também perto aqui mas não tem nada aqui durante toda essa angústia de não passar pelo labirinto eu me toquei que ele não tinha saída e foi aí que eu usei toda a minha inteligência e que barulho é esse você ouviu isso alguém teleportou aí não acho que eu ouvi mano forever temos um problema qual é o problema eu tô na sua frente e eu já entendi o esquema do labirinto mas não existe jeito de eu chegar aí faz o seguinte se alguém aparecer aí disfarça eu vou voltar para casa eu vou pegar um item para testar que eu acho que tem como eu ultrapassar por essa parede eu não tenho certeza ainda eu tenho uma ideia só sobreviva tá bom pega você precisar mas vai de uma história para vir eu tenho um teleporte escondido no local que ninguém sabe onde está no universo e já tô nele agora pode falar mais uma coisa talvez você não tenha pensado mas eu trouxe mais uma ideia mais uma carta na mão qual que é o item do minecraft Vanilla que teleporta escute eu comendo Ué Bala Jota ela não teleporta para você ficar voando não tá pegando como que ele barrou a chora os frutos tem como quebrar esse barramento que ele fez deixa eu tentar aqui fora é aqui fora funciona ele 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 barrou a chora os frutos aqui dentro do caixão depois de um certo tempo tentando muita coisa como vocês viram nem a nossa chora os frutos passava eu tive uma ideia usar o mecânica do Minecraft para descobrir se tinha alguma outra passagem secreta até que finalmente eu tive uma ideia gente se o bruninho não está teleportando por algum lugar ele tem que passar eu só tenho que descobrir opa opa pera e te falar que forever forever eu tive uma ideia e eu botei para gravar meu Deus 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 pra voltar e agora é rápido pelo menos porém tô chegando aí de novo calma aí agora não vou cair no buraco e lá já eu tô te vendo lá já bota a carinha aparece na janela bem na janela aqui do lado eu tô tentando uma senha aqui cara eu já tenho um bilhão de senha não foi nenhuma para ver se tem algum bloco falso no telhado alguma coisa aqui que eu vou que eu vou dar um jeito calma tá aí né achei que eu vou ter que ir embora tá bom eu tô com um pouquinho de sono eu vou eu vou dormir tá bom fica bem tá oi olha que tá aqui comigo a J não vou mais falar não a gente vai aqui a gente era o símbolo do nosso amor cara volta aqui lá já por favor vai calma deixa eu pensar o bruninho entrou lá já até agora lá já o bruninho tão lá já se ele brotar aqui ferrou lá já falou que fez uma arma nova mano eu tenho uma ideia ideia calma eu tenho uma ideia ó pensa comigo forever eu não consigo quebrar a parede você não consegue quebrar parede achar os frutos como você viu ó não funciona eu não tenho como teleportar até você o que sobra chorar você se teleportar até mim eu só tenho a foto da sua bunda lá já tu não sei como que eu vou teleportar para você com isso eu tenho uma ideia o bruninho especialista no que minecraft o mod exatamente e eu sou no que minecraft vanilla aí que tá a resposta não sei o que você quer dizer que você tá muito misterioso ou 10 anos de forever mapa cadê seu bairro lá e fazendo forever mapa meu deus mano mas tem alguma forma no vanilla de me passar o bagulho velho sim o primeiro passo fora ele é eu fazer uma alavanca o segundo passo é eu abrir a porta a alavanca aí não funcionou teu plano é esse cara eu tô zoando calma tem mais um item aqui esse itemzinho especial aqui bonito forever você conhece esse item aqui lajota gênio mano mas ó ele só funciona se tu botar o item embaixo de milha jota do lado e tem sobe se tu vier aqui na parte de baixo da prisão e jogar o ele sobe para mim se você fica encostado na porta e eu conseguir passar pela porta você já vai conseguir uma boa também é uma boa também ó coloca o vídeo aqui coloca por virado para você eu tenho que quebrar o biscoito para ter certo lado certo tá então passou a tela de teleporte aí velho me passa alguma coisa para eu teleportar e sair daqui vamos fazer um teste que não só para ver que o que acontece com o item o item volta deixa eu então lotar o meu inventário para mim tem que gostar da porta ó o grande carinha do o que é que eu queria saber com direita vai a arma sabe qual é incrível a jota você tinha opção de usar o cold break que é do modo do security Irmão, você conseguiu me tirar de lá sem precisar usar o mod dos caras. Tem que usar só os nós. Abre o baú, Forever, você equipa logo. Tá, agora vamos se organizar para ir atrás da vingança. Fechou?